Música Acatando uma hora judicial, por volta das 23 horas de ontem, uma equipe de funcionários da Prefeitura de Montenegro deu início ao desmanche da ciclovia. O trabalho seguiu até a uma hora desta terça-feira e continuou logo cedo na rua Capitão Cruz, uma das principais vias do centro do município. O desfazimento do corredor de bicicletas, que começou a dividir opiniões na cidade desde o dia 15 de janeiro deste ano, continuou sendo o motivo das rodinhas de conversa. Nós vai ser um pouco ruim agora, estava ruim para o motorista, apertadinha a rua, apertadinha aí. E o senhor se sentia seguro andando na ciclovia? Mais ou menos, não muito, muito. Por quê? Porque quando passam os caminhões grandes, assim, eles passam pertinho do carro. O ônibus passam pertinho do carro. Enquanto os operários arrancavam as calotas e tachões, algumas pessoas reclamavam que o dinheiro público estava indo para o ralo, outras questionavam onde os ciclistas pedalariam a partir de agora, e ainda houve quem defendesse o projeto do ex-prefeito Paulo Azeredo, caçado em 25 de maio. Nós estamos hoje à frente do trânsito no Monte Negro há apenas seis dias. Nesses seis dias, a preocupação maior foi a tentada justamente aqui para a Capitão Cruz. Quando nós trabalhamos no trânsito há seis anos atrás e fizemos um plano de mobilidade urbana, nele já estava contemplada a questão de ciclovias. E essa ciclovia que hoje está sendo desfeita, ela estava prevista nesse plano, mas no momento de secundário. O que o principal não é passar por aqui. O principal é unir a zona sul de Montenegro a distrito industrial que fica no norte. Agora, não faremos absolutamente nada nesse sentido sem antes conversarmos com ciclistas, que hoje nós temos uma associação de ciclistas de Montenegro, nós temos o Conselho Municipal de Trânsito, nós temos as empresas, as residências, junto ao novo traçado proposto pelo ProCidades, que é na Bento Gonçalves, temos que voltar a conversar com essas pessoas, conversar com esses entes, para que voltemos a compor, para dar prosseguimento lá. Mas agora, nesse exato momento, a cidade fica sem esse trecho, que é um trecho secundário. Claramente se vê agora mesmo passando ciclista, está passando aqui um... Não tem esse movimento todo que deveria ter. Talvez seja por causa disso que a obra não tenha sentido efeito, que isso será a cidade. Não tem esse movimento todo que deveria ter.